Eu tenho um Corsa Sedan 2004 Classic e quero trocar por um EcoSport. Esse é o comentário que eu recebi no canal, achei interessante e decidi trazer em formato de vídeo pra dar a minha opinião se compensa trocar um Corsa por um EcoSport. No comentário da pessoa não especificou qual EcoSport seria, tá? Então assim, pra gente fazer o vídeo eu vou colocar um EcoSport do mesmo ano, tá bom? Mas antes vamos dar uma pincelada no Corsa pra gente entender como que é o Corsa e se vale a pena ter um carro desse nos dias de hoje, ok? O Corsa 2004 Classic, é a versão Sedan, ele tem na mecânica 1.0 e tem na mecânica 1.6. Ambos são GM Família 1, ou seja, motor muito confiável. Mecânica super barata, fácil de dar manutenção, encontra peças com facilidade. É um carro relativamente econômico, mesmo na carroceria Sedan, que dá em torno de uns 920kg mais ou menos, ele é um carro econômico. Tudo bem que na versão 1.0 ele é um pouquinho mais lento de arrancada, mas depois que embalou, vai embora. Tem um consumo médio aí de uns 11 na cidade e uns 15 na rodovia. Nesse ano, o Corsa ainda é apenas a gasolina. Então assim, pessoal, é um carro muito bom de se ter nos dias de hoje. Como eu falei pra vocês, a facilidade de encontrar peça, consumo do carro. O GM Família 1, ele é tocado a correia dentada, tá bom? Então assim, é um carro relativamente barato em tudo. Até em seguro, pra você cotar seguro, normalmente o seguro desses carros tende aí a ser bem barato, dependendo do perfil da pessoa, claro, tá? Então se você tem um Corsa hoje, desse ano em casa, bem inteiro, né? Um carro bem de confiança, com a manutenção bem dia, então tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora de trocar esse carro. Como eu falei pra vocês, tudo nele é relativamente barato e simples de trocar ou manter. Quando a gente fala, vamos trocar num EcoSport. Como eu falei pra vocês no início do vídeo, vamos colocar aí um EcoSport de 2004, 2005, pra gente ter mais ou menos no mesmo ano do Corsa, já que a pessoa não informou qual o ano do EcoSport que ela tem interesse em trocar o Corsa, tá? O EcoSport, tanto o 1.6 quanto o 2.0, nesse ano, é apenas a gasolina. 1.6 é o Zetec e o Rocan e o 2.0 é o Duratec, ambos é corrente de comando, tá? Mas nós estamos falando de um sedã compacto e nós estamos falando de um SUV compacto, ou seja, a história muda, né? O comportamento do carro muda, a manutenção muda, é um carro com uma manutenção um pouco mais caro, é um veículo aí que tende a ser mais gastão, porque é um carro pesado, pesa em torno de 1.250 quilos, se não me engano, o EcoSport de primeira geração. Então é um carro mais pesado, troca de pneu é mais caro. Então tudo isso precisa levar em consideração na hora de trocar o carro. Quando a gente busca um veículo para substituir o nosso, nós temos que entender a proposta do carro, nós temos que estudar a proposta do carro para saber se aquele modelo que a gente está querendo, se ele vai se enquadrar na proposta que nós temos para comprar um carro, né? Referente de consumo, preço de peça, questões de manutenção, se é fácil dar manutenção ou não, se é fácil de localizar a peça ou não, né? Se o consumo está dentro do que eu espero, tem todo esse levantamento que precisa ser feito, ok? O EcoSport Zetec Rocan, manutenção dele, acredito que seja um pouco mais caro em relação mecânica, acredito que seja um pouco mais caro sim do que o Corsa, do que o GM Família 1, mas é uma mecânica bem tranquila, uma mecânica bem robusta e ainda tem a facilidade de encontrar peça em grande parte do país ainda com certeza. O 2.0, que é o Duratec, é um baita do motor, é um motor excelente, porém ele já tem um pouco mais de dificuldade de encontrar peças, tá? Até mesmo porque é um motor que saiu menos se a gente comparar ao Zetec Rocan, e eu acho que o EcoSport 2.0, principalmente o automático, está ficando cada vez mais difícil de encontrar esse carro em bom estado para fazer a compra, ok? Então, assim, os dois carros são excelentes, os dois carros são confiáveis, porém o EcoSport, por se tratar de um SUV compacto, tende a ter um pouco mais de gastos com esse veículo, principalmente na troca de pneus, enfim. É um carro mais pesado, é um outro patamar de carro, é uma outra categoria de carro. Se você está disposto a manter um carro desse, a comprar um carro desse, ok. É um baita de um carro, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas o pulo do gato, como eu sempre digo, pesquise bem um carro desse para comprar, tente achar o mais inteiro possível, o que tenha a manutenção o mais em dia possível, com o mais procedência possível, principalmente se o seu carro atual for um veículo de procedência, um veículo confiável, né? Então eu sempre costumo dizer, quando a gente troca o carro, a gente tem que se assegurar que nós estamos trocando o nosso veículo para um outro com a mesma qualidade ou melhor do que a gente tem hoje em dia, né? O que a gente tem atualmente. Trocar um bom com a manutenção ruim, aí é complicado. Os carros vão passando o tempo, a idade vai chegando para os veículos também e com isso a dificuldade de achar um carro inteiro acaba ficando maior conforme ele vai ficando mais velho. Mas ande no carro, verifique se o veículo vai te atender, se a posição de dirigir vai te agradar, se o desempenho do carro vai te agradar. Obviamente você pegar um carro, um X-Port 2.0, ele vai andar bem mais do que o Corsa 1.0, né? E do que o 1.6, também acredito que o X-Port 2.0 tende a andar um pouco mais. E o X-Port 1.6, acredito que ele vai ter um desempenho aí bem interessante se a gente comparar com o Corsa 1.0, tá? Então, assim, é uma boa compra desde que você entenda e está disposto a manter um carro como esse, só que tem que achar inteiro. Se não achar inteiro, melhor ficar com o Corsa que é menos dor de cabeça, tá? Não vá muito pelo preço, vai pela qualidade do carro para que você, mais uma vez, não tenha dor de cabeça na substituição do Corsa, ok? Mas fora isso, o EcoSport é um baita de um carro, é um veículo muito interessante. Para mim, é um dos melhores do segmento SUV compacto, né? No mercado de usados, acredito que é uma boa troca aí desde que esteja de acordo com a proposta atual do carro, tá bom? Antes da gente encerrar o vídeo, eu vou pedir para que vocês acessem a nossa loja virtual que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Não esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E se você tem um EcoSport aí, seja 1.6 ou 2.0, se é primeira geração, segunda geração, deixa nos comentários aí para poder ajudar aí o colega que está querendo fazer a troca do Corsa para o EcoSport, mas deixa um comentário sincero aí para ajudar e não atrapalhar a pessoa. Comentário verdadeiro, se possível, o pós e os contras na opinião de vocês, tá bom? Eu me chamo Bruno Charme, falo diretamente do canal Silvio Companhia, espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus! Fala turma, tudo bem com vocês? Estou deixando duas opções de vídeos bem legais para vocês aqui. Apenas clique em um dos quadrados com o título do vídeo e bom divertimento!